Tá louca de uísque e tequila e marola? Essa menina tá muito legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Pega a novinha no grau, pega a novinha no grau Pega a novinha no grau, pega a novinha no grau Ah, fiz merda Pega a novinha no grau, pega a novinha no grau Pega a novinha no grau, pega a novinha no grau Pega a novinha no grau, pega a novinha no grau Não para não, delícia Pega a novinha no grau, pega a novinha no grau Tá louca de uísque e tequila e marola? Essa menina hoje tá bem legal Bocca de uísque e tequila e marola Essa menina hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Pega a novinha no grau, pega a novinha no grau Ah, fiz merda Vai com a novinha no grau Vai com a novinha no grau Vai com a novinha no grau Vai com a novinha tão breca Vai com a novinha no grau Vai com a novinha no grau Vai com a novinha no grau Pode o solo, Lampião Ai, tchutchuca Mais um sucesso, hein? É a turma do cangaceiro moço Alô, dona Tereza Alô, Sete Cássio A vida que explodiu Tá louca de uísque, tequila e marola? Essa menina tá muito legal Tá louca de uísque, tequila e marola? Essa menina tá muito legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Bé com a novinha no grau Bé com a novinha no grau Bé com a novinha no grau Ah, fiz merda Bé com a novinha no grau 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 Beca Novinha no grau Tá louca de uísque de cunche marola? Sa menino hoje tá bem legal Louca de uísque de cunche marola? Sa menino hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Beca Novinha no grau Breca novinha no grau, breca novinha no grau Ah, que merda! Breca novinha no grau, breca novinha no grau Vai novinha, então breca Breca novinha no grau, breca novinha no grau Breca novinha no grau, não para não, delícia É isso, Lampião, é só pra atualizar mesmo, tá ligado? Porque aqui tá ligado que é um sucesso atrás do oito, né? Então vai! Né, né, eu sou gostoso Ai, que rapé, eu gosto!